Bora trocar uma ideia sobre a diferença das séries sweet tooth pras hqs e tentar descobrir juntos o que vai ser e o que não vai ser? Bora juntos? Eu sou o Marcio Junior e isso aqui é o projeto Inocente, aqui é o Espaço da Cultura Pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e hqs. E ai, se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta gente, se inscreve no canal porque hoje é dia de dentinho doce, sweet tooth, uma comparação da série com as hqs. Ó, eu não vou ter como explicar os detalhes das hqs aqui, então vou dar uma conferida nas 3 partes com a história completa das hqs que tem aqui no canal, tá extremamente completo, então bora juntos nesse vídeo que a primeira diferença gritante é a diferença estética. Hq tem um traço rudimentar, sujo, desleixado, menos polido. Justamente pra demonstrar isso, uma decadência, uma sujeira, doença, fome, magreza, a série teve um tom mais puxado pra algo bonitinho, fofinho, visualmente atrativo. Primeiro que isso atrai muito mais público, como vocês podem ver lá nos comentários do vídeo da história completa, geral ta falando que o Gus era feio, com cara de doente, com cara de drogado, então a série escolheu uma pegada diferente pra atrair mais gente. Normal. E também pra atrair um público mais jovem, pra viralizar a fofura dos hibridos assim mais facilmente. A série apostou em dar motivação e dar background, ela serviu até mesmo como uma prequel pros eventos das hqs em determinados pontos. Com isso, acabou adicionando então uma motivação a mais pro doutor Singh, que é a questão da esposa doente. Ele não tem esposa nas hqs e a motivação dele nas hqs é ser o cientista que descobriu a cura da doença. Ele tá desde o princípio do acampamento do Abbott, fazendo experimentos e sendo bem, bem frio quanto a isso. Ele não tem a questão de discussão etica, discussão moral que ele tem na série, a não ser lá no finzinho. Outra diferença foram as flores que foram adicionadas na série. Não tem nas hqs, mas foi algo muito bacana porque torna a doença visivel e faz correlação da doença com a natureza. Enquanto a doença faz a natureza literalmente florescer, faz a natureza morrer. Na hq, não tem condominios de casos que sobreviveram a doença. Na real, é que a gente vê algo extremamente caótico, com pouquíssimos sobreviventes que se unem em acampamentos bem rudimentares e comuns. Na hq também não vemos um acampamento sendo formado pros hibridos irem viver como aquele acampamento foi formado no zoológico pela Amy. O rumor de que um acampamento segura o pros hibridos existe, mas ele é falado pelo próprio Jepperd pro Gus, mas que na real é o acampamento cientifico do Abbott. O que a série fez foi dar uma origem pra esse acampamento do Abbott, transformando a reserva dos hibridos da Amy no acampamento do Abbott porque ele acabou capturando os hibridos que estavam fugindo desse acampamento. A origem da reserva nas hqs, aliás, é uma origem completamente militar. Militares sobreviventes se uniram numa milícia cientifica e fizeram um acampamento pra conseguirem fazer experimentos com os hibridos e acharem a cura pra essa doença. O lider era um sargento que queria expulsar o Johnny, que é o irmão do Abbott. Daí o Abbott fica putasso com isso, mata o sargento, toma o lugar dele de liderança e o acampamento passa a ser comandado por ele. Nas hqs, não existe um país do Abbott, digamos assim. Ele bota o terror, mas não é tão organizado assim como na série, não é tão grande. Ele tem os capangas dele, mas não é exatamente como na série que parece que ele expandiu extremamente o domínio dele. É algo mais local e pontual. Um ponto que foi tirado da série, que do meu ponto de vista é um ponto hiper importante, é a religião. O pai do Gus, nas hqs, ele começa a escrever uma biblia nova, premonitória e coloca o Gus como o escolhido de deus e que ao redor do Gus, vários pecadores e várias pessoas vão surgir tentando atrapalhar e ajudar, tipo profetas. A religião segue por toda a hq porque o Singh descobre a biblia do pai do Gus e passa a se encarar como um dos profetas. A religião tem um ponto muito forte na origem dos hibridos porque o ancestral do Gus era um deus, a origem da doença é correlacionada ao reino dos deuses antigos e a eliminação da vida humana porque a vida humana causava sofrimento. O ponto é que o pai do Gus não teve essa pegada na série, mas nem tudo tá perdido do meu ponto de vista. A moça que resgatou o Gus do laboratório, a mãe dele, tá no alasca e é possível que ela encontre o diário de um cara chamado James Tucker e com isso a religião seja introduzida na série através dela. Mesmo porque, se fosse através do pai do Gus agora, a parte que ele tá vivo precisaria ser muito mais longa e prejudicaria o restante dos episódios. Acho que se eles forem introduzir a religião, vai ser sim através da mãe do Gus. Que inclusive, tá no alasca, tem um poster perto dela de um barquinho que provavelmente faz referencia ao barco do James Tucker, que foi quem descobriu a real origem dos hibridos e da doença lá em 1911. Falando em mãe do Gus, o pai do Gus era casado nas HQs. A esposa dele tava gravida quando a doença começou e aí quando ele resgata o Gus do berçário do laboratório, é na verdade porque todos os cientistas morreram e não porque os militares chegaram. Daí quando ele resgata, a mulher dele já tá morta, morreu naquele mesmo dia. Ele e a esposa moravam no alasca. O experimento dos hibridos foi todo feito na alasca, diferente da série aqui, certo? A série tirou os cutistas também, que é basicamente um culto que adora os hibridos, mas que usam os hibridos também como empregados, como escravos, enfim. Eles tiraram isso e adicionaram um exercito animal, que tem uma pegada semelhante quanto a questão de gostar muito dos hibridos, ter um exercito, porque os cutistas nas HQs reúnem muita gente, uma cidade inteira gigantesca e eles formam um exercito também. Mas o exercito animal não existe nas HQs. Essa questão de transformar algo das HQs em algo pra série mudando os detalhes rolou muito. O jepperd jogava hockey nas HQs, que acaba sendo um detalhe importante quase no fim da história, porque ele tem que esquiar sobre um rio congelado pra chegar a tempo num lugar. Aquele Jimmy gordo do trem aparece nas HQs, mas não tem trem e ele aparece mais no fim também. Ele também se sacrifica pela causa dos hibridos, beleza? E ele já tinha jogado num time rival do jepperd e ele realmente tem um problema de memoria nas HQs também. Aquele campo cheio de flores que indica que tinha muita doença naquele lugar, na série, rola nas HQs, mas é uma cidade cheia de mortos. É uma das primeiras vezes que o Gus percebe quanta doença é violenta, porque é uma cidade completamente cheia de pilhas de mortos e é muito forte assim pra ele ver. Eu não sei se eles quiseram fazer uma correlação, mas aquela onça que o Gus consegue meio que acalmar na série, lá no exercito animal, na HQ tem uma situação semelhante com um urso. Mas não é que ele acalma o urso. O urso enxerga ele como um ser cósmico, um ser místico, e daí o urso tem a tendência de proteger ele e não atacar. Bom, falando de exercito animal aqui, que era onde a onça tava, a gente tem a ursa. A ursa na série é a beck, como a gente descobre lá no fim. A beck existe nas HQs, mas o jepperd e o Gus encontram ela sendo forçada a se prostituir vestida de hibrido. O jepperd acaba matando o cara que forçava ela a se prostituir e depois ela acaba se unindo a eles na jornada. A historia da beck nas HQs, a historia de origem dela, no caso, não tem correlação com ela ter uma irmã hibrida, que na serie seria a wendy, a porquinha. A historia da beck nas HQs é simplesmente que os pais morreram devido a doença e ela foi passando de adoção em lar de adoção até todo mundo morrer e ela ficar completamente sozinha e ser capturada. Beleza? A historia da wendy nas HQs é que a mãe dela conseguiu proteger ela até certo ponto, mas acabou ficando doente e ficou presa por isso. E quando ela voltou, a wendy já não tava mais na casa, tendo sido levada pela milicia cientifica do abbott. Ou seja, o que eles fizeram? Eles uniram as duas historias, de uma personagem e de outra. A Amy não existe nas HQs. Ela foi uma personagem construida pra serie completamente e honestamente eu gostei. Como eu falei lá no video que eu analisei a serie, ela representa muito dessa libertação dos animais. Além de que, na serie, ela vai ser aparentemente quem vai conectar vários núcleos diferentes. Eu não sei se eles quiseram trazer a Lucy das HQs como a Amy, mas não tem muita correlação, porque a Lucy nas HQs ta gravida, ela foi presa pela milicia no começo da doença e fizeram mil experimentos nela, o doutor sim que fez. E depois que ela consegue fugir, ela também é forçada a se prostituir junto com a Beck. E ela segue a historia nas HQs quase até o fim, porque ela é uma peça muito importante. A unica correlação que a gente pode fazer é que a Lucy serve como uma mãe, como uma amiga, como uma irmã pros hibridos nas HQs, ela protege bastante eles, então existe essa correlação, essa linha que conecta as duas personagens, a Lucy e a Amy. E o Jepperd? Nossa, na serie eles fizeram um jepperd que no começo não queria que o Gus acompanhasse ele. Na HQ, o jepperd quer levar o Gus pro acampamento. Na HQ, ele trai a confiança do Gus, entrega o Gus pro Abbott em troca do corpo morto da Louise, que é a esposa do jepperd que ficou presa com a milicia e teve também um filho no acampamento. Ou seja, tiraram a traição do jepperd e essa questão de onde a Louise teve um filho. O doutor sim fez bastante experimentos com ela antes dela ter o filho, só que aí ela morre no parto. Na serie, ela tem o filho no hospital, que foi capturado pela milicia provavelmente. Essa questão do jepperd não ter traido o Gus é até compreensível, porque eles precisavam garantir a nossa conexão com o jepperd. Mas, quanto a relação dele com o Gus, a traição tem um peso muito importante porque o jepperd tem uma redenção porque ele entende que ele precisa lutar e salvar o Gus em seguida. Na serie, ele já fez parte da milicia do Abbott, na HQ, não. Ele só leva o Gus pra conseguir o corpo da esposa morta, ele nunca fez parte da milicia, ele nunca fez mais nada pela milicia. Falando na serie, já aproveito pra chamar atenção que não tem uma evolução muito explícita das doenças nas HQs não. O que da pra sacar é que a doença evolui muito diferente de uma pessoa pra outra. Num ritmo muito diferente, com sintomas diferentes, pode causar tremor no corpo todo, manchas no corpo e a morte, algumas pessoas perdem cabelo também, mas não tem a questão do dedinho que fica tremendo. Mas a escolha foi bem feita pra causar uma tensão maior, ficar uma coisa mais visível sem ter que criar manchinhas no corpo da pessoa pra isso ficar visível porque seria muito perceptivo. Que mais? A familia do bondinho não existe nas HQs, nem a amiga da mãe do Gus, que tava lá na casa dela, nada disso. Mas acho que de diferença é só. Mas e aí? O que a gente pode esperar das HQs nas próximas temporadas? Ó, eu acho que uma coisa que com certeza vai rolar é o papo gigantesco que rola entre o doutor sing e o Gus. O Gus ia ser alvo do primeiro experimento do doutor sing no fim da temporada, mas o doutor sing deixou ele pra depois. Nisso provavelmente ele vai ver que o Gus não tem umbigo igual na HQ e vai começar a querer entender melhor como o Gus é a causa disso tudo, o primeiro dos hibridos, certo? Eu acho que vão manter o papel do Johnny, como nas HQs aqui na serie. Ele provavelmente vai ajudar os hibridos a fugirem desse acampamento, muito provavelmente. A serie colocou um arco que não tem nas HQs, que é o Japper ter sido resgatado pela Amy, e tudo mais que rola ali. O desenvolvimento desse arco muito provavelmente vai tomar um grande tempo na segunda temporada, então eu não sei se vão ter tempo pra desenvolver outros pontos. Apesar de eu querer muito ver o arco da barragem e do projeto evergreen que tem lá nas arquês e do Walter e do Haggard, eu não sei se é realmente necessário pra historia da serie. Então eu acho que eles podem usar alguns elementos disso tudo e pularem o arco em si. Mesmo porque seria adicionar mais um vilão que é o Walter Haggard e na serie isso pode causar uma confusão, certo? A questão do Alaska já começou a ser desenvolvida, então é possível que sim, usem a religião, igual eu falei, a religião tribal, do deus antigo que era um hibrido, homem servo, mas como vão abordar isso numa serie que acabou tendo um tom mais fofinho, eu não sei. Porque isso pode gerar uma reação gigantesca dos conservadores. Do meu ponto de vista, a serie tem potencial pra 3 temporadas só. Mais do que isso, é se estender demais. A segunda temporada seria a fuga do acampamento e a descoberta de alguns pontos da origem de tudo e a terceira temporada seria indo em direção alaska e todo o conflito final que rola no alaska e o epilogo que mostra a sociedade construida pelos hibridos. Beleza? A questão do fim. Muita gente me perguntou. Seria incrível se a Netflix adaptasse o fim como ele realmente é. Emocionante. Eu acho que vão adaptar desse jeito? Não. O tom da serie já mostrou que ele quer conciliar a humanidade com os hibridos. O doutor singh, todo o conflito moral e ético que ele tem na serie, é o que deixa isso que estou falando óbvio. A hq é sobre como os hibridos são meio termo entre a humanidade e a natureza. Como eles são o futuro, o próximo passo evolutivo, tendo que eliminar pela doença o que adoeceu a natureza e destruiu ela. A hq é sobre como a humanidade também é muito cega que não percebe que não tem cura porque a humanidade mesmo causou e é a doença. Mas também é sobre como achar paz no caos. Amor no caos. A serie já tá tentando conciliar a humanidade com os hibridos. Eu acho que o doutor singh vai acabar achando uma cura sim, mas que até la grande parte da humanidade vai ter morrido e ou ter sido eliminado os caras maus pela doença ou por conflitos armados. É um erro gigantesco achar que a cura vem dos experimentos dos hibridos, que foi justamente experimentos em hibridos que trouxem a doença e a mensagem da serie e da hq é bem clara. Então a cura pode estar na natureza, naquela plantinha, na florzinha, porque ela é a representação natural da doença que a humanidade insiste em querer exterminar, jogando veneno e tudo mais. Bom, mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente alguma diferença ficou pra trás, mas eu fui pegando as maiores mesmo. Espero que vocês tenham gostado real do nosso papo. Me conta nos comentários se você curtiu ou tá curtindo a serie, não sei se você já finalizou. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo porque me ajuda demais e eu espero te ver nos próximos e tchau tchau! Tchau, tchau, tchau!